Salve aí pessoal, beleza? Pessoal, morreu hoje o Leve Fidelix, presidente e fundador do PRTB. Foi divulgado hoje nas redes sociais do Twitter, oficial do Twitter, do mesmo. Minhas condolências à família. O Leve Fidelix ficou conhecido pela proposta de um aerotrem como transporte público para o pessoal. Ele ficou conhecido como o homem do aerotrem. Falou pessoal, um abraço.